O maior abusador sexual de Goiás foi preso numa força-tarefa 40 policiais para prender um homem que pode ter atacado 47 mulheres. Veja. De cabeça baixa. Foi assim que o Elton Ribeiro da Silva, de 52 anos, ficou a maior parte do tempo diante de jornalistas e da sociedade. O estuprador, em série, foi preso pela polícia civil em uma rua no setor Veiga Jardim, depois de uma força-tarefa que durou 45 dias e envolveu 40 policiais civis. A crueldade deste homem chamou a atenção até da polícia. São casos onde aconteceram estupros coletivos, foram casos que chamaram a atenção exatamente pela audácia dele, pela forma destemida dele de agir, porque mesmo a vítima estando na presença de outras pessoas, e geralmente eram homens, mesmo assim, ele usou de grave violência e ameaça e conseguiu estuprar a vítima em frente dos seus maridos, em frente de pais, em frente de irmãos. A cena de circuito mostra o Elton com a vítima na garupa momentos antes do crime. Estão sendo investigados 47 estupros que teriam sido cometidos por este mesmo homem. 22 deles foram confirmados através de exames de DNA. O Elton Ribeiro da Silva é o maior estuprador em série de Goiás. E depois que sair o resultado de novos exames, pode se tornar o maior do Brasil. A gravidade dos crimes desse psicopata pode ser... não tem, não tem paralelo. Pelo menos que eu conheça, eu já tenho quase 40 anos de vir à polícia, não tem paralelo na história das polícias do Brasil. Um indivíduo que é assaltante, que é homicida, que cometeu crimes de... degolou crianças e adultos, cometeu quase mais de 40, eu acredito que mais de 50 estupros e ainda estava nas ruas. Então, parabéns à força-tarefa da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica de Goiás. E vamos esperar que... e tenho certeza absoluta que o judiciário vai dar uma resposta muito forte em relação a esse sujeito também. Os estupros começaram em 2008 e com o passar do tempo, a Polícia Técnico-Científica descobriu que o mesmo perfil genético estava presente em vários casos que estavam sendo investigados, mas que o criminoso não era encontrado. Foi percebido em 2015 o primeiro, 2017 o segundo, durante 2017 mais quatro, em 2018 nós já tínhamos nove, né? Então, até a territorialidade, né? A localização a gente tinha, porque a gente sabe qual é o caso. Então, isso foi feito um relatório pela equipe do laboratório, passado para a superintendência, e a superintendência levou ao conhecimento da Polícia Civil. A forma como o Elton abordava as vítimas era sempre a mesma. Ele chegava, anunciava um assalto e depois que a mulher entregava todos os pertences, ele a obrigava, com uma arma de fogo, a subir na motocicleta. Depois, levava essa mulher para um lugar sem movimentação e, com ela, praticava todo tipo de violência sexual. Para não ser identificado, ele passava todo o tempo com o capacete na cabeça. É um crime que realmente choca a família, choca a mulher e deixa essas consequências psicológicas muito graves. A polícia acredita que o perfil de o Elton Ribeiro da Silva é de um psicopata. Ele é do Mato Grosso e lá chefiavam uma quadrilha de assaltos. Em 1997, se envolveu com uma mulher que já tinha dois filhos de outro casamento. E aí ele desconfiou que essa mulher estava repassando à polícia informações sobre os crimes que ele cometia. E então decidiu matá-la. Um dia a abraçou e, por trás, deu vários golpes de faca na mulher. Os dois filhos, um de 10 e outro de 3 anos, presenciaram tudo e ele decidiu matar as duas crianças também. As duas foram degoladas. Por causa deste crime, o Elton pegou 47 anos de prisão. Chegou a ficar preso, mas fugiu da penitenciária. Não dava indicativo de um comportamento padrão, mudava de forma repentina de endereço, não tinha movimentação financeira, não tinha vínculo familiar, mudava a cada dois meses de residência. Veículos eram diversos, sem procedência, veículos de leilão, veículos baixados, que dificultavam o trabalho na captura dele. Na casa do estuprador, a polícia apreendeu uma arma de brinquedo, vários chips de linhas telefônicas e algumas das roupas que ele usou nos estupros. Eu vou acompanhar diariamente o cumprimento da pena desse indivíduo, até para garantir que ele não ponha, ou se puser por uma audiência ou qualquer coisa desse sentido, saia com escolta fortíssima. Nós não vamos dar uma brecha para ele botar o pé livremente na rua de novo.